Beijo. Abraço. Grossa. Tá louco, garoto? Olha pra onde anda. Que doente, mané. Você não vai ficar assim, não. Ó, garoto. Que isso? No mês que eu nasço, você sai correndo assim? Que isso? Quero te entender. Que que você tem a ver com isso? Eu nem te conheço. Verdade. Muito prazer. Então, Márcio... Só desculpa. Você é muito sem noção, sabia? Verdade. Você não viu nada. Eu te falei pra você me largar, seu louco! Parado! Socorro! Socorro! Ele tá me agarrando aqui! Desculpa! Estou apaixonado. Eu já estou preso pelo seu coração. E eu não gostei do seu beijo. Ah, é? É. Então, desculpa, que eu não consigo controlar, sabe? Você é quase irresistível. Mas relaxa. Já passou, viu? Devia dar queixa na polícia. Não pode sair gay, beijão de uma garota. Bora. Me leva lá. Adoro malgênio. Tá aqui, ó. Sai da minha frente. Vai, seu ritmo. Prometo que eu vou sair. Antes, tem que me prometer um negócio. Melhora só esse beijinho e... Sim! Meu chiclete pra você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!